Fala pessoal do canal, do Bruno Barbosa, hoje estou aqui na cidade de Salgueiro, né? Vem aqui resolver algumas coisas, né? Estou dando aqui uma passadinha. Aqui na cidade de Salgueiro, aqui fica a prefeitura municipal de Salgueiro, né? Ali na frente fica o mercado público. E aí fica também a delegacia de polícia civil de Salgueiro. Gostaria de pedir a você que está visualizando aí o vídeo, né? Deixe seu joinha, deixe seu comentário aí, né? Você que não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Bruno Barbosa, que vai ficar a Serra do Cruzeiro, conhecido aqui na cidade de Salgueiro. É isso aí. É a praça aqui da frente da prefeitura. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Só gostando aqui um pouquinho da cidade de Salgueiro. A gente aqui é a prefeitura.